Vamos voltar feliz sem parar Eita, solta! Eita, solta! Eita, solta! Eita! A rua, bateraço! A rua, a rua, a rua, a rua O mundo de roda, rei de cagada Eu durava e tem que me derrubar Eu durava e tem que me derrubar Eu durava e tem que me derrubar